Olá gente, aqui estou eu de novo e hoje trago-vos então o primeiro vídeo do calendário do advento que não podia deixar de ser o da The Body Shop. Eles este ano têm quatro calendários do advento. Este é o segundo maior. Eles este ano fizeram um calendário do advento enorme, 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 que eu dei de prenda de aniversário a mim própria porque era um bocadinho caro. Mas esse eu vou vos mostrar depois. Vou vos então mostrar este aqui então. Este não é o mais pequenino nem o médio, é o maiorzinho e depois existe outra ainda maior do que este. Então eu vou tentar abrir sem fazer caquinha. Ele abre assim, aqui em cima tem, não sei se vocês estão a ver, tem assim esta coisita. E depois vocês tiram esta coisinha e aqui tem as caixinhas com produtos. E depois tem mais duas gavetas. Eu vou usá-lo porque ele é realmente mega, 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 mega pesado. Então, vamos começar. É um calendário, se eu não estou em erro, com 25 portinhas. E eu que estou à volta de... Eu tinha uns vouchers da The Body Shop para usar, acho que só posso usar 4 por ordem. Deve ter sido umas 100 libras, talvez, para esse deal. Deve ser qualquer coisa assim. Eu já não sei o certo. Este foi o primeiro que eu o comprei. E eu já o tenho aqui em casa há muito, muito, muito tempo. Eu estou a tentar arranjar uma maneira de conseguir pôr isto tudo aqui em cima. Então... Pulo aqui no meu colo e vamos à portinha 1. Ou à caixinha 1, então. É assim. Diz... E depois tem assim esta imagem que... Eu acho... Eu vou tirar primeiro... Porque eu acho que esta imagem é tipo... Um tcalco, sabe? Só que eu não queria dar cabo da unhaca. E eu acho que é a única... Ai, não. Tem outra que é assim. Sim. Depois vocês dão... Dá para ver. Tiram isto. E isto... Não sei bem qual é a ideia disto. Mas... Whatever. Então. O perotinho que vinha na porta 1 é um shower gel. Em tamanho full size. De British Rose. Que é um cheirinho que... Apesar de eu não gostar do cheiro a rosas. É um cheiro que eu gosto bastante. Eu esqueci de me dizer. Mas vocês já devem ter reparado. Eu estou a gravar com luz artificial. Vai refletir no óculos. É o que temos. Depois portinha... 2. Que está aqui. É assim. E diz... Unite your neighbors by coming together to decorate a tree down your road or street. É bem leve. É um... Travel size. De 20 mil litros. Do... Sumptuous Cleansing Butter. Da... Body Shop. Como é óbvio. Traz 20 mil litros. É o... Cleansing Balm deles. Por acaso é até bem bonzinho. Depois. A porta 3. Que eu acho que já vi em algum lado. Então, a 3 está aqui também. É assim. E diz... Write 5 notes with random compliments. Now leave them in unexpected places like train and bus seats or a colleague's desk to share some love. E vamos ver. É bem pesadota. Também é um produto em full size. E é uma... Um tónico. Da linha de vitamina E. É o Hydrating Toner. Que é a linha hidratante deles. Que eu por acaso já usei um óleo. E gosto bastante. Tem um cheirinho super suave. Ela é a base de... Vitamina E. Depois. Portinha 4. Gente, as portas não são muito fáceis de achar. É esta aqui. Super leve. Diz... Know somebody who sells less leakers for others? Offer to make their dinner for a week. Ai, bicho. É uma conjac fonte. Não diz em fonte nenhuma. Mas é uma conjac fonte. Eu uso de vez em quando. Eu prefiro a... Minha forel. Mas uso de vez em quando. Portinha 5. Também é uma destas bem grandonas. Assim. Diz... Message 5 people in your phone book. And tell them why they are so awesome. É um Gentle Facial Wash. Também do Vitamina E. Recebemos o tónico. E agora o gelo de limpeza de 125 ml. Portanto, também é tamanho full size. Gente, eu já não sei que portinha era. Portinha 6, talvez. Sim. Então, a 6 é esta aqui. E diz... Bake with your besties and share your tasty treats at your local care home or food bank. É um travelzinho. E é um shower cream da gama de cheia. E este é o de 60 ml. Também é uma gama que eu gosto bastante. É engraçado porque eu detestava o cheiro desta gama e hoje em dia gosto bastante. Depois, a portinha 7 é uma pequenina. Quase de certeza que é uma body butter. É uma body butter. Uma lip butter. E diz... Collect litter at your local park or wild place. Feel good and joy that air. Está bem. E é este assim. De certeza que é uma lip butter. Claro. E é uma lip butter de coconut. Assim, eu não a vou abrir porque eu tenho imensas lip putters abertas e não quero estar a abrir outra. Depois, a 8 é uma destas bem grandonas. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Grande, mas leve. Parece-me uma sheet mask. É esta assim e diz... Send a surprise Christmas card to a neighbor. Make everybody feel together. Não, me enganei-me. Não é uma sheet mask, mas é uma... Uma esponjinha. Tipo daquelas... Mais rugosas, sabem? Meio foliantes. Assim. Rosinha. Depois, temos a portinha 9. Que está aqui. E ela diz... Sign up today to volunteer at your local care home, food bank, women's refugee or homeless shelter. É assim. E é um produto full size também que veio no calendário do ano passado e eu já o acabei. E é o Berry Bath Blend Hydrating Bath Foam. Gente, gostei muito. Muito deste produto. Adoro o cheiro. E gosto muito da espuma que faz. Um produto que eu, por acaso, gosto bastante. E eu tinha um vindo no calendário do advento, o ano passado, e eu já o acabei. Se eu não estou enganada, era a 9. Então, a 10 também é uma pequenina, assim, bem pequenina. Diz... Give a gift to somebody who is too busy caring for others, even if it's a hug or a cup. E é uma miniatura do Chinese Ginseng and Rice Clarifying Polish Mask de 15 ml. Basicamente, é uma máscara esfoliante. Basicamente, é uma máscara esfoliante. À base de ginseng e arroz. Ela é assim, branquinha e tem uns grãozinhos. Nunca experimentei esta. Tive de experimentar. E agora... Esta era a 10, certo? Sou muito amada com isto. A 11. É uma bem grandona e bem leve. Esta é que é a shit mask, de certeza. Hold doors open. Offer your seat on the bus or train. Help the elderly cross the street. Be super kind all day and every day. Vamos ser todos um pouquinho mais kind. É uma shit mask. É de vitamina C. Glow Sheet Mask. Tem uma máscara de 18 ml. À base de vitamina C. Depois, portinha 12. É esta aqui. E diz... Invite somebody selfless over to pamper, revive and unwind. Share the joy together. É um produto de rosto. É um produto também da gama de vitamina C. E é o Glow Boosting Moisturizer. Diz que é para dual, tired and grumpy skin. De 50 ml. Portanto, é tamanho full size. Nunca experimentei este produto. É em gel e tem cheinho. Super, super agradável. Portinha 13. Está aqui. Diz... Post a note through the door of somebody who careless selflessly to say thank you. E tem este desenho assim. E é qualquer coisa líquida. Um body mist? Sim. É um body mist de manga. Eu gosto muito, muito. Eu não gosto de manga fruta. Mas gosto muito do cheiro. E eles... Eu não sei... Se eles aí em Portugal também reformularam ou não as embalagens. Mas eles aqui reformularam as embalagens das linhas de corpo quase todas. Mais um full size. Portinha 14. Diz... Loved ones spending Christmas alone? Why not video call them to spread some festive love? E é assim. E também é um pedido de full size. Porque eu sinto que eu vou dar aqui de um lado para o outro e vou abrir ao contrário. E é o shampoo da gama de cheia. Que diz que é para cabelo seco e muito seco. 250 mil litros. Eu não sabia que eles tinham o shampoo na gama de cheia. Tem o mesmo cheirinho. E as embalagens são tão bocadinho diferentes. Vou experimentar. Nunca experimentei. Nem sabia que eles tinham o shampoo nesta linha. Depois temos a portinha 15. Ou a caixinha 15. Help out somebody selfless by babysitting their kids. Walking their pug. Watering their plants. Or just being there for them. É mais uma lip butter. E desta vez é de pink grapefruit. Também full size. Também não vou abrigente porque tenho várias abertas. Isto era a porto. Portita 16. É uma bem grandona. É esta aqui. E diz. Local business or charity you love? Leave a review to show your love and appreciation. E é o condicionador quase de certeza. Sim. É o condicionador de cheia. Para fazer panda com o shampoo. Bem perfilado. Eu como disse nunca experimentei. Tenho que experimentar para ver se gosto ou não. Depois. 17. Know any neighbors spending Christmas alone? Get your street together and sing them some carols. Acho que eles não me vão querer ouvir cantar. Quase de certeza. E este é um travel. E é o exfoliating gel body scrub da gama de British Rose. E isto tem 50 ml. É então o exfoliante da gama de British Rose. Que é assim. É uma espécie de um gel. Não posso voltar muito porque senão cai. Tem um cheirinho super, super, super agradável. Portinha 18. É uma assim mais magrinha. Diz. Has a teacher, colleague ou friend inspired you? Let them know how much they make a difference and how much you appreciate them. É um creme de mãos. Estava a faltar o tradicional creme de mãos. E este ano é de manga. Super. É o hand cream de manga. 30 ml. Cheira tão bem, gente. Cheira mesmo muito, muito, muito. Muito bem. Então, cremezinho de mãos. Depois, temos a 19. Que tem aqui outra daquelas que sai para fora que eu não vou abrir porque já não sei onde é que está a altura. Too many toasty clothes in your wardrobe? Why not give them to a homeless person or your local shelter? É um body yogurt. Já vi pela embalagem. E eu de manga. Muito satisfeita. Também disse que gosto bastante da linha de manga. Adoro o cheiro, gente. Adoro. E gosto bastante destes body yogurts. Depois, portinha 20. Que está aqui em cima. Diz, diz, diz. Indoor plants help improve air quality, creativity and well-being. Send one to your selfless bestie for some natural TLC. Não me mandem nenhuma porque eu vou matá-la. Eu sou muito má com plantas. Muito, muito má com plantas. E é outro creme de mãos. Este é da gama do British Rose. Também do 30 ml. Vamos ver se não vai entrecer. Eu acho que 2G é aceitável. 3G é um bocado tumulto. Mas vamos ver. Portinha 21. É uma assim também mais pequenina. Diz. What book change your life? Change someone else's by leaving a copy at your nearest book swap stand. É mais um tamanho pequenino de alguma máscara, acho eu. É a Himalayan charcoal purifying glow mask de 15 ml. É uma das máscaras mais conhecidas deles e por acaso bem boa. É assim. É uma máscara de lama. Eu tenho várias e gosto bastante. Portinha 22. É esta grandona assim. Diz. Love yourself with this treat. Now share those feel good vibes with the ones you love. Não é mais um produto que eu não conhecia. É a body lotion de Shea. E é mesmo. É uma body lotion. É mais um cremezinho mais liquidezinho. E é assim. Body lotion de gama de Shea. Não sabia também que eles tinham. Porta 23. É enorme e super leve. Alguma outra sheet mask. Quase de certeza. Diz. What's your favorite Christmas movie? Invite a friend over to share that festive magic. Sim. É outra sheet mask. E desta vez é da gama Drops of Youth. A Youth Concentrate Sheet Mask. Que esta também é uma gama muito, muito famosa deles. Vinte e quatro. Vamos quase acabar. Vinte e quatro diz. Spending a little too long on your mobile? Why not go offline for the day and spend that time helping your most selfless friends and family? E traz. Aqui é outro produto da gama Drops of Youth. É o Youth Concentrate. Basicamente é um serum. É um tamanho full size. E é um produto bastante, bastante demecido deles. E depois temos a portinha 25. Que ainda não vejo aqui nenhuma body butter. Quase de certeza que vai ser a body butter. E esta diz. Leftover food after Christmas day. Divide it into tasty meals and share with the homeless. Quase de certeza. Sim. É a body butter. Eles mudaram as embalagens das body butters. Agora elas são assim. E esta é também uma gama de avocado. Eu não sabia que eles tinham uma gama de abacate. Quase não tem cheiro. É uma cima daquelas bem, bem, bem consistentes. Mas eu não sabia que eles tinham uma gama de abacate. Deve ser novo. For Dry Skin. Vou usar, com certeza, quando chegar a vez dela. E é assim, um potezinho diferente do normal. E gente, foram essas as coisinhas que vieram no calendário da Body Shop. O primeiro do canal. Espero que tenham gostado. Que se tenham divertido a ver. Eu tenho bastantes mais para gravar. Bastantes mesmo. E é uma coisa que eu gosto muito de gravar. É os calendários do Advent. Só que este ano tenho andado com tão pouco tempo. Mas, enfim. Como eu disse. Espero que tenham gostado. Se quiserem mais alguma informação, deixem aí em baixo. Eu acho que os calendários do Advent em Portugal são diferentes dos que há aqui. Eu acho até que a Body Shop só tem um. Ou, pelo menos, na altura que eu estava em Portugal só tinha um. Se quiserem depois mais alguma informação acerca de algum produto. Ou acerca do calendário ou o que seja. Deixem aí em baixo que eu respondo assim que possa. Não se esqueçam de subscrever, comentar, partilhar. Deixar o vosso like. E vemos no próximo. Tchau.